Repórter Samuel Santos de volta aqui conosco agora com informações sobre a disponibilidade de leitos destinados ao novo coronavírus em Ribeirão Preto. Samuel. Vamos à ocupação então desses leitos de Ribeirão Preto exclusivos para a Covid-19, André. Segundo o levantamento da Prefeitura, divulgado ontem, CTIs têm 38% de ocupação e enfermarias um número um pouco menor, 28%. O Hospital Ribeirânia do Grupo São Lucas tem 36 leitos disponíveis com 13 internados, uma ocupação de 36%. O HC tem 26 leitos disponíveis, 9 pessoas internadas, uma ocupação de 34%. O São Francisco tem 8 pessoas internadas, não divulga os leitos disponíveis, portanto não temos a taxa de ocupação. O Hospital Santa Lídia tem 21 leitos disponíveis, 6 pessoas internadas, uma ocupação de 28%. Santa Casa, Beneficência Portuguesa e Unimed não divulgam esses números. André, dando apenas um último balanço aqui do Polo Covid-19, montado na UPA da 3 de maio, em uma hora de reportagem, 16 pessoas buscaram atendimento, realmente o maior número que a gente viu nos últimos dias por aqui. Desejo melhoras a eles e tomara que não seja Covid-19, né? Eu com você. Sem dúvida, Samuel. Tomara que não seja e se for, que sejam sintomas leves e que essas pessoas possam ir aí para suas casas e se reestabelecer o mais rápido possível. Obrigado, Samuel.